Bom, tô começando mais um vídeo aqui, Diário do Guerreiro, com a galera do Discord, você já tá ouvindo o pessoal aí. Nesse vídeo, se você tirou porcaria também no evento do Tesouro Lendário, que vem um escandanado, vou te dar a dica do que você vai fazer nesse vídeo. Então deixa o like, let's embora, começando mais um Diário do Guerreiro. Lembrando que se você quer comprar o Gold, vem aqui na Payback Service e usa o nosso link que tá na descrição. Com esse link você tem um descontinho lá usando o cupom NÚMERO1COMPRA. Tá? Vem aqui o bloco que você quer comprar, você compra aí, pode vender teu Gold também, fica ligado no horário de atendimento. Tem o ExitLeg, uma promoção bem bacana aqui. E você paga no Pix, cartão de crédito, usando cripto, pagamento sem cartão ou até Binance Pay. Fica a seu critério aí, beleza? E agora sim, vamos lá. Bom, tirei um monte de lixo aqui. Um monte de lixo não, mas tirei uma parada zoada no evento. O que eu vou fazer? Vou comprar Gold, né? Gold não, perdão. Caixa de aço, né? Deixa eu ver aqui onde fica isso aqui. Caixa de aço, ó, 4.8, ó, 5.1. Então vale mais a pena comprar isso daqui, ó. Ó, vamos comprar isso daqui. Comprar. Depois você embrulha e revende, né? Tô aqui com a galera toda, o Hayden, o Diogo, nosso querido pilotão aí, tal kid, tal 1987, Frost, o pau, o Pocolina aí, rapaz. O líder opressor, destemido, a galera toda aí. Vamos lá, acho que eu comprei até demais, hein? Tá bom. Bom, vamos ver aqui, ó. O que que eu vou fazer? Tô com aquele monte de picareta. Pelo menos o nosso set aqui, vamos tentar dar uma melhorada, né? Ó, tá tudo picareta, ó. O que que você faz? Vem aqui, ó. Aprimoramento especial. Tenta, ó. Ó, deu ruim. Tenta de novo. Deu ruim. Vai, tenta de novo. Aê! Uhul! Agora... Agora vamos tentar do outro aqui. Do gatinho? Não, do gatinho dá mais um lado, hein? Deixa eu ver aqui. Vai do gatinho mesmo, vai. Aprimoramento especial. Vai. Piu! Quebrou. Lembrando que cada clicada aí é 500 de DS, tá? Ó, já foi. Então deixa um, não vamos abusar. Não vamos abusar muito, não. Ó, aprimoramento especial. Piu! Quebrou. Quebrou. Coloca uma da bag. É, aí você vai, pega uma da bag lá, ó. Vem cá e equipa. É, pode aprimorar dali ou já equipar, já. Tanto faz. Vai dar no mesmo. Beleza, equipou. Ainda tem mais na bag, né? Vai, tenta aí, ó. Piu! Piu! Ó, mais um. Uhul! Vamos lá, ó. Piu! Não, ele tem que dar aquela escamadinha, né? Ó, ó. Ele tem que dar escamadinha antes. Aí, ó. Mais um. Acabou. Ah, não. Ainda tem esse daqui, ó. Esse aqui, será que vale a pena? Esse aqui? Acho que não... Ah, vai. Vai. Quebrou. Uhul! Mas não tem problema não, galera. Esse tesouro aí a gente vai utilizar, tá? Vou mostrar pra vocês onde vocês vão utilizar esse tesouro aí. Ó. Caraca, quebrou direto, mano. Agora só tem uma picareta. Então você não vai tentar o passo da picareta, senão você pode ficar sem, né? Tá vendo que tá quebrando? Ó, deixa aqui, deixa quieto. Ah, acho que é isso, né? Você vai vendo aqui o que você pode aprimorar no teu set, né? De acordo com o que você tá usando. Ó. Acho que é isso, cara. As derrubadas já estão todas upadas. Mais um, né? Esse daqui. Resistência de derrubar. Pode tentar, vai. Beleza. Tá mais um, deixa quieto. Então é isso, né? Agora o que você faz? Você vai vir aqui em Arcádio, ó. Tem um coelhinho aqui. Nesse a gente foi certo, tá? A gente não bobeou, não. Tem um coelhinho aqui bonitinho, ó. Você vem aqui no coelhinho e pode comprar tesouros com ele, tá? 25 você compra. Ou você vende e faz uma grana. Eu não vou vender, mano. Eu vou guardar o meu pra pegar uns tesouros aqui lendários, né? Se você quiser, você pode comprar também no mercado, ó. 47, 47. Vai vendo aí. Vai vendo aí, né? Então você pensa direitinho e compra. Vai gastar um milhão, né? Mais cinco moedas aqui. E a alma purificada. Isso aqui é puxado, tá bom? Bom, meus brothers, mas é isso. Espero que essa dica tenha lhe ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.